Durante a madrugada de domingo, a casa do jornalista Ângelo Rigon foi alvo de atentado. Rigon mora no Jardim Santa Helena e acordou com o barulho dos estampidos por volta da uma e meia da manhã. Pelas informações de vizinhos, dois rapazes em uma motocicleta barulhenta passou com o motor desligado e efetuou mais de dez tiros. Cinco tiros acertaram a residência do jornalista. Dois veículos estavam na garagem da casa, mas não foram atingidos pelos tiros. Marcas ficaram nas grades do portão e na parede do imóvel. Estojos de pistola calibre 7,65 foram recolhidos e encaminhados para a criminalística. E nós estamos aqui no Jardim Santa Helena, na casa do jornalista Ângelo Rigon. Após o susto que a família passou aqui no local, nós viemos conversar aqui com o blogueiro aqui de Maringá. Ângelo Rigon, o susto praticamente já passou, mas fica no ar aí aquela expectativa da polícia de repente identificar e prender os responsáveis que fizeram isso aqui na sua casa? Pois é, o susto acho que já foi embora. Eu estou torcendo muito para que a polícia resolva a situação e descubra os autores. Eu tenho a impressão, o sentimento de que a polícia vai conseguir localizar os autores do atentado. Você tem alguns suspeitos, mas assim, não pode revelar nem nada agora para não atrapalhar as investigações? Eu seria irresponsável, temerário falar qualquer coisa, mesmo porque isso depende de pista e depende de confirmação. Mas eu tenho, com o tempo, de ontem para cá a poeira baixou, hoje na minha cabeça eu tenho algumas situações que eu pretendo passar para a polícia para ela investigar. E eles já se mostraram dispostos a investigar. Então eu tenho a impressão que é por aí. Tem alguns, uns três, quatro suspeitos e linhas de ação, mas eu acho que é questão de tempo, é questão de dias. Não vai durar muito, não. É difícil, mas a polícia está fazendo o trabalho dela e de repente, nos próximos dias, vai resolver, pelo menos aí, esse atentado contra a sua casa. Pois é, André, a situação que você passou, essa que eu estou passando, é complicada, é uma coisa que você tem que trabalhar na cabeça para assimilar. Mas, de qualquer forma, tem que se resolver. Não pode deixar isso virar rotina, porque não é normal, como o próprio agente me falou, o investigador me falou, a gente não pode considerar isso normal. Uma pessoa passar na frente da sua casa e dar tiro, isso não é normal. Então tem que acabar com isso, eu estou torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. A polícia está empenhada para tentar aí descobrir o motivo e quem fez isso contra a casa do jornalista. Sim, acabei, inclusive, de fazer uma reunião com o setor operacional aqui da nona SDP, para tratar de outros assuntos e também com relação a esse fato. Pedir prioridade absoluta, determinei ao doutor Leandro a instalação do inquérito policial para apuração dos fatos, e que ele convide ainda hoje o jornalista Angelo Rigon para prestar declarações. A partir dessas declarações é que nós podemos realmente traçar aí uma linha de ação. Inicialmente, só lembrando que foram recolhidos cartuchos de pistola 765, e é o primeiro indício que nós temos para apurar o autor ou os autores desse fato. Através da uitiva do jornalista é que a gente pode, então, de repente descobrir se ele estava sendo ameaçado, se ele tem algum tipo de ameaça, ainda que de forma anônima. E aí